E centenas de integrantes do movimento dos trabalhadores sem terra ocupam uma fazenda em Eldorado do Sul. Isto desde a madrugada desta terça-feira. E eles dizem que a propriedade é improdutiva. A fazenda de 400 hectares com o nome Tio Faustino foi invadida no final desta madrugada. Mais de 300 pessoas ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra do estado ocupam o local. Eles alegam que a área é improdutiva e está em abandono há oito anos. Em contato com a TV Pampa, a neta de um dos proprietários da fazenda Tio Faustino, que não quis se identificar, nega que a propriedade seja improdutiva e informa que parte do terreno foi vendido. Segundo ela, a família vai recorrer à justiça para a retirada dos manifestantes. Legenda Adriana Zanotto